Bom dia, nós temos hoje o nosso último dia de curso de Filosofia e Teoria Geral de Direito e Jurisdição e Decisibilidade como tema. E dentro da nossa programação, vocês podem perceber que nós tivemos um andamento de curso que foi afunilando. Nós começamos com palestras na segunda-feira, em que o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga fez um traçado sobre as várias teorias do direito e concorre em relação a uma compreensão do direito atualmente. Várias teorias positivistas, pós-positivistas, exonaturalistas, foi discutido isso. No andamento do curso, nós tivemos palestra que versou sobre o tema da racionalidade na aplicação do direito, as dificuldades que há na implementação. O professor e secretário-geral da escola, o Dalton Dias Lever, ele fez um apanhado sobre a força normativa dos princípios, que vai ser a ligação, inclusive, com o tema hoje que vai se tratar, que é o protagonismo judicial. Então, nós estamos afunilando no sentido de sairmos da generalidade das teorias e nos dirigirmos para uma aplicação do direito. Nós falamos sobre uma perspectiva de aplicar a teoria do Dworkin na prática, o que a gente está trabalhando, que é uma coerência nos princípios. E fomos fechando. Ontem tivemos uma palestra bastante interessante sobre a interpretação e a argumentação jurídica do professor Campilongo e o professor Dimitros também, que fez uma contraposição positivista em relação a essa visão. Então, está um fechamento. O fechamento se dá hoje de forma bastante objetiva. Nós vamos ter a felicidade agora de ouvir o professor, que tem doutorado, tem o mestrado, que é o José Wellington Bezerra da Costa Neto, mestre em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito do Arco São Francisco, onde ele se formou, e está fazendo o doutorado em Direito Processual Civil por essa faculdade, sob a orientação do professor. E tem um currículo extraordinário, realmente. Ele passou nos primeiros lugares para o concurso para promotor de justiça de São Paulo, para juízes de direito de São Paulo, e hoje é juiz de direito de entrância final, uma carreira muito rápida. Ele, com 22 anos, é promotor, com 24 juízes, e tem 30 e poucos anos já titular aqui da capital. Então, é uma carreira de mestre, fez mestrado, está fazendo doutorado, e há anos que ele só estuda protagonismo judicial, literatura estrangeira, dos Estados Unidos. Então, o Neto, que, por uma coincidência, é meu sobrinho, o Neto é uma pessoa adequada, independentemente de qualquer coisa, para falar, porque ele vai trazer para vocês o que há de mais atual em relação à questão do ativismo judicial e protagonismo judicial, que é um dos temas mais debatidos hoje. Então, com essa introdução, eu gostaria já de passar, vamos ouvir, então, o palestrante, o Wellington. Posso dar, Neto? Primeiramente, estão me ouvindo bem? Primeiramente, cumprimento a todos com um bom dia. Quero, antes de mais nada, agradecer ao convite que me foi feito pela EMAG. Quero cumprimentar o doutor Davi, desembargador federal. Na pessoa dele, também, cumprimentar a doutora Cecília Mello, que é a diretora dessa digna escola, dizer da minha satisfação e da minha honradez em poder participar deste evento, especialmente da responsabilidade, que eu sei que pesa, especialmente em razão do currículo dos palestrantes anteriores e da qualidade das palestras que eu sei que foram proferidas aqui, o que me inflaciona bastante. E quero, então, deixar registrada aqui minha gratidão, também minha saudação ao Dalton, um prazer em conhecê-lo e ter a oportunidade de compartilhar a mesa também contigo. Como foi mencionado pelo doutor Davi, e eu agradeço mais uma vez também os elogios que me fez, a minha área de pesquisas, de concentração de pesquisas, é, de fato, o processo civil. O que, até certo ponto, me deixou um tanto quanto receoso em relação à área de concentração do curso que está sendo ministrado. E, na verdade, até em conversas com o doutor Davi sobre a tese de doutorado, que eu estou tentando finalizar, porque pesquisa a gente não termina, a gente abandona, e que versa protagonismo judicial, comentando alguns temas que têm sido objeto da tese, ele ficou interessado e teve a feliz ideia de me convidar para participar deste evento. Portanto, eu falo isso já como uma forma de justificar a vocês, que, certamente, vocês vão notar que o meu viés, obviamente, é mais voltado ao processo, especialmente ao processo civil, porque, na verdade, as pesquisas de ordem filosófica e de teoria geral do direito que eu fiz foram feitas como um pano de fundo para extrair delas as principais consequências processuais. E até tem sido um objeto constante da crítica do meu orientador o fato da minha tese ser mais filosófica até do que processual. E, portanto, vocês vão verificar que eu procurarei e, até, inevitavelmente, eu acabarei sempre num solo um pouco mais seguro para mim, que é do processo. Eu mandei uma apresentação de PowerPoint, em que eu fiz esse pequeno sumário, só para eu ter uma noção de horário, até que horas eu posso ir. Só para eu ter uma noção de tempo, eu não sei se eu vou conseguir abordar todos os tópicos, mas vou tentar também ir controlando o tempo, qualquer coisa eu pulo algum tópico ou outro, se alguém tiver interesse, depois eu posso, daquilo que eventualmente acaba pulando, eu posso particularmente passar e-mail, conversar, enfim. Inicialmente, a título introdutório, eu gostaria de destacar alguma coisa que acho que é bem latente para todos nós, especialmente aqueles que militam no foro, seja como magistrados, ou seja como servidores, mas que têm contato com a atividade, enfim. É perceptível a ascensão do poder criativo do juiz de civil law, sistema de civil law. Essa percepção já não se restringe mais ao aspecto da doutrina exclusivamente jurídica. A verdade é que a própria sociedade, em setores que podemos assim qualificar como leigos, já denota essa proeminência do papel que o juiz tem assumido, que o judiciário tem assumido, e especialmente na realidade brasileira. Numa feliz coincidência, eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de ver a Veja do último domingo, que traz uma reportagem, que trouxe uma reportagem sobre o caráter do papel assumido pelo Supremo Tribunal Federal ao longo do século XX, invadindo também o século XXI. E que, na verdade, se eu pudesse mencionar uma versão jornalística da palestra que hoje eu trago a vocês, eu diria que essa reportagem é exatamente a versão jornalística dessa palestra. O tema, o título da reportagem, salvo engano, Construtores de Cidadania, apresentando o Supremo Tribunal Federal ao longo do século XX como decisões que moldaram o exercício da cidadania e o modo de vida da sociedade brasileira. Então, a reportagem menciona, desde 1905, decisões sobre a inviolabilidade do domicílio, decisões sobre liberdade religiosa, até chegarmos a momentos em igualdade de filhos adotivos, com filhos biológicos, até decisões mais recentes, que vocês acompanharam, versando pesquisas com células-tronco, união homoafetiva, todas as decisões que vieram no sentido de moldar de forma bastante imediata o modo de vida da sociedade brasileira. Inclusive, o subtítulo da reportagem é Como a Suprema Corte Americana, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, também molda o modo de vida dos cidadãos etc. Então, até talvez involuntariamente, se traçou esse paralelo entre o papel do judiciário na common law, em especial, norte-americana, e o papel que vem exercendo no âmbito da civil law, especificamente na realidade brasileira, que é um dos pontos chaves da minha tese, que é o protagonismo judicial como um dos principais aspectos de hibridização entre os sistemas de common law e de civil law. Então, à vista desses sintomas que nós percebemos e que a sociedade já reconhece, de um novo empoderamento, de um empoderamento judicial, eu vou traçar um panorama bastante sucinto, mas que é necessário, histórico, acerca da criatividade judicial do direito. Eu sei que eu vou iniciar mencionando alguns elementos que vocês estão fartos de ouvir, e eu sei até que já foram mencionados em outras palestras, como o papel do judiciário no âmbito da teoria positivista do direito, mas é necessário para a gente poder puxar o fio do raciocínio a partir daí. Todos vocês sabem, eu faço o corte histórico a partir do Estado absolutista. O Estado absolutista, não que não haja elementos anteriores que possam ser mencionados, mas por uma questão de proveito. O Estado absolutista, grosso modo, tem como mote o fato de que o direito válido é o direito emanado pelo Estado, são as normas editadas pelo Estado ou por ele chanceladas, que são consideradas direito. O juiz se torna órgão judicial, ou melhor, o juiz se torna órgão do Estado, sem liberdade criativa e com uma liberdade interpretativa um tanto quanto restrita. A eclosão das revoluções liberais, apesar do intento de desconstruir a concepção absolutista que lhes era precedente, tendo como principais substratos filosóficos o jusnaturalismo associado ao iluminismo, como alicerce jurídico, foi pouco criativa, porque manteve-se fiel ao dogma da onipotência do legislador. Norberto Bobbio até tem uma expressão que é precisa e interessante, dizendo que a onipotência do legislador tem uma faceta absolutista e uma faceta liberal. E, de fato, assim é. A proeminência da regra legislada, enquanto no universo do Estado absolutista, representava o fortalecimento do poder do soberano. E a faceta liberal representava a garantia do cidadão contra as possíveis arbitrariedades do Estado. Então, para a gente resumir o que está sendo dito, essa é a síntese bem simplória do que nós podemos caracterizar como uma concepção de teoria do direito próprio ao positivismo jurídico. O pensamento iluminista se define como de matriz positivista, baseado nesses dogmas, absolutismo e completude do ordenamento, onipotência do legislador e submissão da atividade judicial. É interessante ainda perceber que, embora o justnaturalismo seja um dos substratos filosóficos do positivismo jurídico, esta onipotência do legislador e os movimentos codificatórios é o que vão acabar suplantando esse mesmo justnaturalismo, que acaba considerado como anticientífico, metafísico, e acaba sendo relegado ao segundo plano pelo próprio movimento, pela própria corrente iluminista. Os teóricos, os principais teóricos do absolutismo jurídico, do Estado absolutista, do iluminismo, são autores tipicamente liberais. E todos vocês têm em mente Montesquieu, Becaria, acho que um trecho que ilustra bem o pensamento iluminista acerca da liberdade judicial na interpretação do direito. Os juízes não podem ter o direito de interpretar as leis penais pelas mesmas razões que não são legisladores. O método de interpretação e aplicação do direito correspondente a este momento do Estado liberal, do iluminismo, é o silogismo, que define a interpretação judicial como um ato meramente de conhecimento, não um ato de vontade. Obviamente que esta concepção tem por trás de si uma razão política, que é a antipatia com que a magistratura era vista, especialmente no âmbito da Revolução Francesa, como um emblema da aristocracia, da nobreza, como órgão que confiscava liberdades e era visto como inimigo da burguesia revolucionária. Interessante a gente perceber, já evoluindo, passando um pouquinho para frente, que os próprios pressupostos do positivismo em si conduzem ao reconhecimento da necessidade de se assegurar ao juiz certo poder de criatividade. O dogma da completude do ordenamento conduz necessariamente à vedação ao non-liquid, a que o juiz se recuse a pronunciar uma decisão, uma solução para um caso concreto, por ausência de previsão normativa de alguma solução. O problema é que, se de um lado o non-liquid como uma consequência da onipotência do legislador e da completude do ordenamento era uma exigência que pesava sobre a magistratura, de outro lado, ela seguia, sujeita às demandas mais variadas do ambiente social. Esta tensão entre esses dois polos necessariamente reclamava criatividade judicial do direito. E a verdade é que, até mesmo no positivismo ortodoxo de Kelsen, nós vamos encontrar alguns trechos e algumas menções que são bastante significativas, chegando ele a admitir expressamente, quando ele menciona a questão da interpretação autêntica, que, na sua pirâmide positivista, ele chega a mencionar expressamente que as normas de caráter superior nunca poderiam vincular, de modo absolutamente completo, a atuação judicial, sempre prevalecendo alguma margem de discricionariedade quando dá edição da norma individual e concreta. ponto em que ele acaba admitindo, de modo expresso, que é de se assegurar ao juiz algum poder criativo e alguma escolha de soluções, de uma solução, dentre outras, viáveis, a partir da margem de liberdade que a norma superior sempre deixa a atuação judicial. A base, outro pano de fundo para este debate acerca de criatividade judicial do direito, fora de dúvida, é um debate também histórico e bastante já sedimentado entre teorias unitária e dualista do ordenamento jurídico. Teoria unitária, basicamente, com a noção de que direitos e obrigações pré-existem à atuação judicial, e ao juiz não caberia avaliar a justiça do ordenamento, mas simplesmente aplicá-lo, e o ordenamento e a vida jurídica da sociedade se desenvolvem independentemente da atuação judicial. A teoria dualista, é claro que eu estou sendo bastante sintético e passando bem por alto, como eu falei para vocês, a pretensão é só uma visão panorâmica de algumas correntes que merecem menção na evolução acerca da ideia de criatividade judicial do direito. E a teoria dualista, com a ideia de que o comando legislado é sempre inacabado, dependendo sempre de uma atuação judicial, de modo a complementá-lo e adaptá-lo às peculiaridades do caso concreto. Também vale destacar, em termos de superação do positivismo ortodoxo, que a gente mencionou aqui de passagem, o justrealismo jurídico, a teoria justrealista, basicamente, com a ideia de que o direito vivido diverge do direito codificado e não prescinde de uma intermediação de um aplicador. E, nesta atividade de intermediação, o direito codificado acaba sendo marcado pela personalidade, pela ideologia e pelas características pessoais do próprio aplicador. Ross vai distinguir entre teorias comportamentistas e psicológicas como métodos de definição do que seja o direito positivo. Basicamente, a teoria psicológica define direito a partir daquilo que possa ser, supostamente, aceito por uma consciência popular como direito. Teoria comportamentista, o que define-se como direito é aquilo que os tribunais entendem como direito e aplicam como direito. E o próprio Ross faz um trocadilho que, embora se implore, ele acaba se ilustrando bem essa distinção entre ideias comportamentistas e psicológicas. Teoria comportamentista diz que o direito é vigente porque é aplicado pelos tribunais, enquanto a teoria psicológica vai dizer que o direito é aplicado porque é o direito vigente. Então, só uma menção de passagem acerca de justialismo jurídico. Ricardo Gostini distingue a norma, a ideia de norma, como simples enunciado ou disposição, e a norma como significado deste dispositivo. E essa distinção, que não é feita só por ele, mas eu cito Ricardo Gostini porque ele conclui, como um dos emblemas aqui de justialismo, que a criação do direito pode assumir formas alternativas. pode ser definida a partir da edição de enunciados normativos ou a partir da atribuição de significado a estes enunciados, concluindo, numa posição que se chama de justialismo moderado, que a criação do direito advém, portanto, da combinação de legislação e interpretação. Um dos principais problemas, os principais focos de tensão quando se fala de criação judicial do direito, certamente é o problema da tensão com o princípio da separação de poderes. Nós temos algumas possíveis vias de abordagem deste foco de tensão entre separação de poderes e algo que nós podemos definir como o justialismo moderado, que é essa ideia de criação judicial do direito. Eu vou mencionar um autor italiano, Mauro Barberis, que, se não me engano, é professor da Universidade de Trieste, professor de filosofia do direito. Ele aborda, por três vias possíveis, este foco de tensão entre separação de poderes e criação judicial do direito. A primeira solução, a primeira via de abordagem, antes de mais nada, ele destaca que somente podemos falar num real conflito entre separação de poderes e criatividade judicial do direito se nós tomarmos a ideia de separação de poderes como a separação estanque, como uma concepção, estrito senso de separação de poderes. Se nós falarmos em separação de poderes como balanceamento de atividades, admitindo-se o exercício atípico de funções pelos órgãos diversos daquilo que a doutrina lumísta chama de garras do poder público, nós não teremos tantas dificuldades com uma pretensa tensão entre separação de poderes e criação judicial do direito. De toda forma, ele propõe três vias de abordagem. A primeira delas destaca que as doutrinas, a teoria de separação de poderes e o justrealismo são teorias que pertencem a universos diferentes. Enquanto a teoria da separação de poderes é prescritiva, ou seja, estabelece como os poderes, e em especial, para o nosso caso aqui, o poder judiciário, deveria agir, a teoria justrealista é cognoscitiva, descreve como os poderes, e em especial o poder judiciário, efetivamente agem. Então, seriam teorias, como eu disse, que pertenceriam a aspectos diferentes da atividade. Uma se referiria ao ser, a outra ao dever ser. A principal vicissitude dessa posição, pelo menos a meu ver, é o fato de não solucionar efetivamente o conflito. Se nós compreendermos, como a doutrina justrealista faz, que o judiciário não pode evitar a criação do direito, nós chegaremos à conclusão de que a separação de poderes prescreve algo impossível. Na medida em que prescreve alguma coisa que não é factível, acaba se tornando, de certa forma, de uma utilidade bastante restrita. O segundo caminho, a segunda via de abordagem, é compreender que a justrealismo e separação, o princípio, a doutrina da separação dos poderes, atribuem à ideia de criar e produzir direitos sentidos absolutamente diferentes. O que a separação de poderes refere como criação do direito seria algo como um sentido forte, edição de normas válidas erga homines. Enquanto a atribuição que o justrealismo faz à expressão criação do direito, se referiria a um sentido fraco, que seria simplesmente a integração e a interpretação do ordenamento jurídico, de modo que as doutrinas não se refeririam da mesma forma à ideia de criatividade judicial do direito. O que a separação de poderes visa proscrever é que o juiz crie direito num sentido forte, edite normas válidas erga homines. Por outro lado, criar normas com validade inter partes, interpretar e integrar o direito, seria normal exercício da atividade jurisdicional. E, por fim, uma terceira via de abordagem não propõe efetivamente uma solução entre a tensão de separação dos poderes e o justrealismo, criação judicial do direito. E é, na verdade, a admissão da contrariedade, que seria, na verdade, em última análise, a contrariedade entre as ideias de legalidade e justiça. Uma contradição que é inevitável no exercício corrente da atividade judicial. E solucionar este conflito, aplicar a norma injusta em respeito à legalidade e ao direito positivado, ou negar a aplicação à norma injusta em respeito à moralidade e à justiça, este conflito, na verdade, não seria propriamente um problema interpretativo, mas seria um conflito ético, que acho que vem bem acalhar com o exercício da atividade jurisdicional no tempo atual. A grande parte dos conflitos são, de fato, conflitos éticos. Passamos, para concluir e resumir aqui, passamos pelo momento do Estado Social, a formação da sociedade de massa, proletariado, espoliado, o surgimento dos direitos fundamentais de aspecto de conotação positiva, direito a prestações de condições mínimas, que transfere ao Executivo o protagonismo da atividade do Estado e confere sobre o Judiciário uma responsabilidade que Tércio Sampaio Farras Júnior chama de prospectiva e finalística, uma responsabilidade de coautor na implementação de políticas públicas. E o processo passa a ser tratado como um fator de inclusão social. E, por fim, vamos resumindo aqui esse panorama histórico, chegando à ideia de pós-positivismo, com a imersão da teoria crítica do direito, a partir das décadas 70 e 80 do século XX, com a ideia de que o direito trata de fenômenos que não se ordenam independentemente da atuação de um sujeito, seja ele o legislador, seja o juiz. A grande característica deste momento é o surgimento, surgimento não, mas a revalorização do valor justiça como mola propulsora que aloca no Judiciário a proeminência no exercício da atividade jurídica do Estado, especialmente o influxo de valores, o reconhecimento de que sejam judicialmente tuteláveis e, principalmente, a superação da ideia de que o direito se contém na positividade do ordenamento e nos códigos binários que são típicos ao positivismo jurídico. quando se fala em códigos binários, aquelas noções maniqueístas de certo e errado, válido, inválido, culpado e inocente. O pós-positivismo passa a trabalhar com esquemas de balanceamento e, principalmente, o reconhecimento da normatividade dos princípios, reaproximação entre a ética e o direito por via dos princípios e, especialmente, realçando o caráter conformador da atividade judicial e, especialmente, o caráter ético da atividade judicial. A conclusão a que nós chegamos é que, mesmo para os que sejam ortodoxos positivistas, é inevitável o reconhecimento da criatividade judicial do direito. Eu até já mencionei anteriormente alguma coisa do que se encontra na própria teoria pura do direito, que esse é um dos exemplos. Posner tem uma expressão interessante, o professor Richard Posner, numa obra chamada Overcoming Law, que ele diz que os juízes legislam intersticialmente nas entredobras do ordenamento, que eu achei bastante elucidativa. E a verdade é que o exercício corrente da atividade jurisdicional, todos vocês já devem ter percebido, demonstrará que nós não podemos estabelecer cortes estanques em termos de criatividade judicial do direito. Em muitos casos, o silogismo positivista simplório será suficiente para a solução dos casos correntes. Em outras situações, o juiz terá de recorrer a uma posição justrealista moderada, escolhendo soluções interpretativas dentre aquelas possíveis. Em outras situações, haverá lacunas no ordenamento em que o juiz deverá recorrer à formulação de uma regra que, segundo o próprio professor Mauro Barberes, que eu já citei, menciona a regra individual e concreta, que é uma regra geral e abstrata, mas que exaure a sua carga de imperatividade no caso concreto. E, em algumas outras situações mais patológicas, o juiz se verá diante da contingência de efetivamente manipular o texto normativo, quando a sua abstração efetivamente implicar violação a princípios básicos de justiça. A conclusão é de que o juiz deve fidelidade ao sistema jurídico como um todo e não à lei. Eu vou aqui, por questão de tempo, pular, eu vou pular essa questão, ativismo judicial, transfusão cultural de elementos de comum ló, para poder chegar ao esboço da teoria protagonista, que acho que é o elemento mais importante, mas, basicamente, o segundo tópico seria destinado a isso aqui, ativismo judicial, transfusão cultural de elementos da comum ló. Seriam três vias de abordagem, força vinculante de precedentes, atuação judicial na concretização de princípios e ativismo judicial. só para resumir e não ficar sem mencionar. Obviamente, quando nós falamos de criatividade judicial do direito, há um eixo lógico entre força vinculante de precedentes, criatividade judicial do direito, jurisprudência como fonte do direito e os sistemas de comum ló. Simplesmente porque esse eixo lógico se forma a partir da ideia intuitiva de que a expansividade da raciodecidente no âmbito dos sistemas de comum ló, que é a aptidão da decisão do caso concreto adquirir fóruns de vinculação geral pela expansão da razão de decidir, equivaleria à própria legislação e possibilitaria que se falasse em criação judicial do direito em sentido forte. A verdade é que a própria doutrina norte-americana chega a mencionar e eu vou citar um autor chamado David Strauss que na experiência de common law a doutrina do estar e decisis cuja tradução literal é to stand by things decided permanecer com as coisas decididas que é o mote que resume a ideia da doutrina do precedente o princípio do estar e decisis no âmbito da common law tornou os precedentes tão importantes quanto a própria constituição. Essas são palavras desse autor professor da Universidade de Toronto mas com formação em Yale. Talvez seja um pouco exagerado dizer isso mas ilustra bem qual é a concepção que a doutrina norte-americana tem acerca da força dos precedentes. Como eu mencionei a minha formação é processual e a doutrina processual contemporânea é bastante tranquila em reconhecer atualmente a impropriedade de estabelecer uma separação estanque entre sistemas de common law como aqueles em que em termos processuais como aqueles em que a decisão judicial tem aptidão a adquirir eficácia geral e sistemas de civil law como aqueles em que esta aptidão inexista. Um dos exemplos mais pungentes creio eu é a coletivização do processo civil em que a própria natureza do objeto litigioso implica a atribuição da decisão judicial um caráter geral seja erga hominis de maior ou menor extensão de acordo com a natureza dos interesses coletivos debatidos mas sempre uma eficácia que transcende o limite das partes litigantes o que adiciona a decisão judicial nesse tipo de demanda uma perspectiva normativa que sempre foi muito estranha ao sistema de civil law e a verdade é que se fôssemos aqui arrolar disposições normativas do CPC atual e do CPC que está em em vias de entrar em vigor que destacam a força do precedente e nós poderíamos escolher diversos aspectos especialmente as disposições que atribuem por exemplo em via recursal ao relator poderes de decisão monocrática mais exacerbados em razão da existência de um precedente súmula a ideia de súmulas vinculantes vinculantes a todos os órgãos do poder judiciário a administração pública de todas as esferas o novo código traz disposições ainda mais fecundas em termos de precedente na verdade o novo código salvo engano é no 489 do novo código depois se alguém tiver interesse posso ou é o 486 ou o 489 do novo código parágrafo primeiro inciso sexto expressamente adotará ou está em vias de adotar as ideias de distinguishing e overruling que são ideias próprias ao comum de distinguishing como formas de superação de um precedente o distinguishing é estabelecer que o caso atual de alguma forma se distingue do precedente que seria vinculante o que justificaria a não aplicação desse precedente e o overruling é o reconhecimento de que o precedente que seria aplicável restaria já superado obsoleto então o novo código adota expressamente a vinculação ao precedente e estabelecendo que ao não adotar um precedente o juízo deve declinar se há uma situação de distinguishing ou seja se o caso que ele decide se distingue do precedente ou se há uma situação de overruling o caso que ele decide de alguma forma a regra anterior que seria aplicável o precedente que seria aplicável e se tornou obsoleto ou seja é um sistema que consolida uma tendência que já verificada pelo sistema processual atual de fortalecimento e até mesmo vinculação dos precedentes de modo que a gente pode concluir que atualmente nós temos um sistema processual híbrido em que em larga medida se atribui ao judiciário um poder criativo do direito falando um poder criativo em sentido forte como edição de precedentes que adquirem em larga medida uma eficácia geral atuação judicial na concretização de princípios eu só destacaria este tripé que acho que o doutor David conhece muito bem porque foi extraído da obra dele princípios e valores correspondem a conceitos é um tripé que define a atividade judicial a criatividade judicial do direito na concretização de princípios em especial princípios constitucionais quando se quando o papel político do poder judiciário assume um caráter pronunciado princípios e valores correspondem a conceitos uma teoria do direito que seja a base para a formulação de uma concepção particular do princípio ou valor e a solução de um problema há uma distinção entre conceitos e concepção é uma distinção entre níveis de abstração então os conceitos por serem dotados de um nível de abstração maior tenderiam a incontrovérsia enquanto as concepções num nível de concreção num nível de abstração menor uma tentativa de concretização dos conceitos tenderiam a controvérsia então as teses debatidas certamente vão por exemplo convergir quanto a necessidade de proteção à isonomia a dignidade da pessoa humana pensem aí nos valores que vem à mente de vocês valores constitucionais e as divergências geralmente se colocarão no âmbito das concepções que se adotará que serão adotadas acerca destes valores num caso concreto o que representa a isonomia dignidade segurança enfim diversos outros valores numa situação concreta muitas vezes a constituição o ordenamento jurídico adotará conceitos e não concepções deixando aberta essa válvula de atuação judicial na formulação de conceitos do conceito apropriado eu falarei um pouquinho de lógica do razoável mas vou passar um pouquinho para frente ativismo judicial nós temos conceitos diversos acerca de ativismo esse primeiro conceito é uma obra que não pode deixar de ser citada no âmbito do Brasil o professor Elivalda Silva Ramos ele é antipático ao ativismo judicial é perceptível ultrapassagem das linhas demarcatórias de função jurisdicional com prejuízo às demais funções típicas legislativa e administrativa ele chega a dizer que é que há uma incursão insidiosa pelo poder judiciário no exercício das demais atividades dos demais ramos dos demais braços do Estado essa segunda conceituação é própria ao sistema de comum law ela foi extraída do Black's Law Dictionary que é uma obra bem básica primeira coisa que você quer consultar vai consultar quando vai pensar alguma coisa em termos de common law é o Black's Law Dictionary então filosofia de tomada de decisões em que os juízes permitem que os seus pontos de vista pessoais os guiem em especial sobre políticas públicas a seguir eu trago dois conceitos que são de Christian Wolff uma obra específica sobre ativismo judicial e acho que ilustram bem o que é a ideia de ativismo judicial no âmbito do common law e como se quer transpor ao civil law se quer reconhecer como algo que atualmente é inerente ao civil law o ativismo ou o passivismo judicial seriam funções de quão livres ou quão limitados são os juízes no exercício da discricionariedade e o segundo conceito que eu acho particularmente interessante o exercício de poder legislativo pelas cortes em casos constitucionais que são os casos que debatem política pública eu vou passar aqui diretamente ao esboço da teoria protagonista do que a gente imagina como sendo uma teoria protagonista para nós ganharmos tempo então a ideia é reconhecer que o que a doutrina de common law chama de ativismo judicial que eu já destaquei ali como o exercício de um poder praticamente legislativo nos casos constitucionais os casos que debatem políticas públicas em especial no âmbito da civil law é o que caracteriza o protagonismo judicial é óbvio é óbvio que os movimentos tem uma mesma natureza mas o salto protagonista no âmbito da civil law é muito maior e muito mais qualificado devido às raízes da civil law e aquilo que nós a verdade é essa costumamos chamar de ativismo processual ativismo judicial é aquilo que se restringe à atuação pelo menos se restringe à atuação processual do juiz é isso que quando a doutrina principalmente processual e também de teoria do estado fala de ativismo falava de ativismo judicial era alguma coisa mais relacionada à atuação processual poderes instrutórios do juiz atuação de ofício de forma a assegurar maior eficácia das decisões etc aquilo que atualmente a doutrina chama de ativismo como uma importação de características e elementos da civil law da common law é algo bastante diverso mais qualificado são movimentos homogêneos mas que revelam momentos evolutivos diferentes da concepção filosófica sobre direito e especialmente da posição do poder judiciário no quadro político do estado na realidade brasileira esta esta ascensão criativa do juiz sobreveio de forma bastante tardia devo lembrar a vocês que enquanto na década de 30 do século XX a suprema corte americana já bombardeava o New Deal de Roosevelt a nossa constituição de 34 previa de modo expresso no artigo salvo engano 68 que ao poder judiciário era vedado se emiscuir em questões exclusivamente políticas então a formação do estado brasileiro sempre trouxe um judiciário submisso especialmente ao executivo alijado das lutas sociais o que implicava uma carência de legitimidade inclusive democrática penso tenho a impressão de que atualmente parece que há uma reação contra esta tradição de submissão aquilo que talvez tenha ocorrido no século passado no âmbito da common law norte-americana parece que atinge a nossa sociedade o nosso estado presentemente estes são alguns fatores de impulsão desse movimento protagonista de ascensão criativa do juiz na realidade brasileira modelo de estado intervencionista que motivaria o judiciário a queimar etapas no íter de concretização de programas constitucionais aproximação fiscalizatória do judiciário sobre o legislativo especialmente partido controle abstrato de constitucionalidade doutrina neoconstitucionalista disseminada em especial na jurisprudência principiologização do direito que equivale dizer moralismo jurídico ineficiência dos poderes representativos em concretizar o programa social democrático desenhado pela constituição e a assunção pelo supremo de competências normativas atípicas o que nós até vimos como a edição de súmulas vinculantes a decisões como por exemplo em mandado de injunção que acabam suprindo ineficiências do poder legislativo então a ideia é esta revalorização da independência judicial essa é uma expressão de um autor espanhol José Manuel Bandres Sanchez Cruzá e que a mim é muito interessante porque esta realmente é a ideia de protagonismo o reconhecimento da função diretiva do processo o exercício de tarefa criativa mediante emprego de discricionariedade e critérios finalísticos de hermenêutica trazendo uma nova cultura de independência judicial independência que se reconhece que não seja a neutralidade processual e muito menos indiferença social superação da imparcialidade da noção de imparcialidade como indiferença social e neutralidade processual e a ideia é essa refundar a independência judicial este conceito de adjudicação judicial é de Richard Posner está na obra How Did You Think que vocês imagino todos conheçam que ele estabelece a adjudicação judicial como meio termo entre estes elementos legal doctrines técnicas de derivação e aplicação das doutrinas nós já falamos um pouquinho de stare decis e distinguishing overruling visão social e ética que ele chama de policy que é política e a pura descrição ou no caso discricionariedade e eu vou concluir essa é uma expressão de José Roberto Bedac que a mim parece ser exatamente o emblema do que reconhece do que reconheço como protagonismo o juiz deixa de ser apenas processualmente ativo que é aquilo que eu falei que a doutrina sempre conceitou como ativismo judicial o juiz deixa de ser apenas processualmente ativo para ser um obcecado cultor da justiça material é exatamente aí que o ativismo processual é exatamente aí que o ativismo processual deixa de ser ativismo para ser protagonismo alguns contrapontos a essa teoria protagonista até por honestidade intelectual eu trouxe são coisas bastante até intuitivas essa primeira crítica é do professor Manuel Gonçalves e eu sinceramente não encontrei escrita em lugar nenhum mas eu colhi isso em aulas no curso de doutorado numa disciplina papel político do judiciário que eu cursei já dois anos atrás e ele é bastante crítico a ideia de neoconstitucionalismo e tal e diz que basicamente as ideias de balanceamento ponderação de princípios e valores etc são plenas de subjetividade e são formas apenas de se possibilitar ao juiz cumprir aquilo que ele chama de meta justiceira e seguem outras críticas que até nós já mencionamos quando falamos sobre separação de poderes quando se fala sobre contestação à lei intromissão em funções de outros poderes quando se fala de parcialidade e a crítica a possibilidade de que o judiciário assuma um papel político ativo mas no sentido de papel político ideológico como a adoção de correntes político-partidárias o que não é a ideia do ativismo judicial essa crítica do item C só vou mencioná-la rapidamente de simular a estratégia das classes dominantes é uma crítica feita por um autor chamado Hans Herschel que tem uma observação bastante arguta ele menciona que transferir às cortes a decisão de questões chamadas de no win questões sem vencedor possível que são essas questões morais que são decididas pelos tribunais é uma estratégia das classes dominantes de isolar dos órgãos de política majoritária decisões que seriam afetas a estes órgãos e transferi-las ao judiciário que em tese seria um corpo técnico e apolítico estas questões de modo a isolá-las da influência das instituições majoritárias em especial sob a perspectiva de perda por parte dessas classes dominantes do domínio dessas instituições majoritárias então seria uma forma de isolamento de decisões que de certa forma não interessam que sejam decididas por órgãos majoritários essa é uma crítica interessante que eu não eu não havia visto pelo menos em outras em outras órbitas da doutrina pode até ser que esteja enganado mas me chamou bastante atenção e aí dificuldade contra a majoritária ou inversão democrática que é a ideia de carência democrática do judiciário e aí doutrina europeia continental nós temos algumas vozes da doutrina italiana especialmente alemã a doutrina italiana associa a ideia de centralização do poder judicial ao autoritarismo até em razão das raízes históricas da Itália do código de 40 que foi editado no contexto autoritário então a doutrina italiana um pouco mais antiga processual tem esse ranço de associar a centralização do papel do juiz no processo com o autoritarismo então para finalizar apresentar um modelo constitucional de protagonismo judicial certamente que o paradigma do devido processo legal é é o ponto fundamental da de um modelo que se pretenda constitucional de protagonismo na verdade quando se pensa num modelo constitucional de protagonismo a questão é responder o objeto é responder a duas questões fundamentais o modelo protagonismo que se defende é aplicável ao nosso sistema constitucional primeiro se respondermos negativamente a essa pergunta nós estamos falando de alguma teoria que é uma tese uma teoria que é imprestável em sendo positiva resposta que qual é o modelo de protagonismo judicial que é factível no nosso sistema constitucional então é o paradigma do devido processo legal penso deve ser o ponto de partida de qualquer modelo que se pretenda constitucional de protagonismo judicial é especialmente como o devido processo legal foi forjado e conformado na comum law notadamente norte-americana ele evoluiu de um postulado técnico voltado principalmente ao procedimento até chegar a ser qualificado no século 20 já como a mais importante barreira ao poder legislativo dos estados Eugene Hickok e Gary MacDowell é uma obra que achei bastante interessante que trata especificamente sobre o papel do judiciário na concretização de políticas públicas justice versus law e quando nós chegamos às raias daquilo que se define como substantivo do process o processo devido processo legal em caráter substancial ou substantivo atrelado a um movimento que verificou-se na civilização de comum law de alargamento progressivo do conceito de liberdade protegido pelo devido processo legal até abranger todos os direitos e liberdades civis do indivíduo no Brasil a constituição de 88 certamente trouxe não só nova vida a interpretação dos institutos processuais como a revalorização o revigoramento da projeção do papel do juiz no exercício na atuação processual então a ideia é encontrarmos um meio termo entre o protagonismo a independência funcional ativa corajosa e criativa saudável e a subserviência estiolante e a a e a arbitrariedade usurpadora de outras funções públicas é preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre estes três polos o neoprocessualismo o neoconstitucionalismo implica o reflexo processual do chamado neoprocessualismo reconhecimento de que em situações pontuais a função judicial se exerce de modo atípico e a ideia da teoria protagonista é justamente teorizar este exercício atípico e traçar os seus limites de modo a preservar ainda assim segurança previsibilidade e certeza e a gente complementa aquela ideia de revalorização da independência judicial quando se pensa num modelo constitucional esta revalorização da independência judicial sob influxo de valores constitucionais o que certamente implica ao judiciário a função de principal garante e defensor da constituição que não usurpa as funções dos outros poderes mas impede que os outros poderes afrontem valores constitucionais basilares em geral o que a doutrina que critica a doutrina crítica no sentido de intromissão em função de outros poderes faz é pretender que os demais poderes possam violar valores constitucionais livres de qualquer empecilho e a teoria da separação do poder se justifica justamente enquanto forma de garantir proteção dos direitos fundamentais esse neoprocessualismo traz consigo o poder de direção material do processo por parte do juiz que é basicamente a condução da técnica priorizando a justiça material então concluindo o teste de constitucionalidade que seria alguma coisa como o limite os limites dentro dos quais se justifica a atuação judicial protagonista um limite teleológico que nós já mencionamos a verificação de violação de direitos fundamentais subsidiariedade a atuação judicial ela supre a ineficiência de outros poderes ou a má atuação de outros poderes a prioridade continua sendo a tonificação dos instrumentos democráticos chamados assim imediatos um consenso social e valoração legislativa adequada seriam pressupostos negativos não se justifica a partir de uma sociedade de um estado que se pretenda que o poder emane do povo que o juízo protagonista o juízo protagonista se manifeste em absoluta dissociação ao consenso social ou alguma coisa que seja uma concepção social de justiça e a inexistência de uma valoração legislativa adequada ou seja em situações em que haja uma solução legislada que possa ser considerada razoável ela deve ser privilegiada porque até que se liga ao pressuposto indicado no item B até porque a atuação judicial conformando suprindo alterando soluções legisladas será sempre subsidiária e eu termino com essa citação de Benjamin Cardoso que acho que é bastante proveitosa meu tempo já foi eu agradeço até as várias extensões que foram feitas aqui a seguir eu tenho alguns slides com bibliografia sobre o assunto algumas delas foram utilizadas aqui na preparação da palestra outras eu utilizei na pesquisa durante a pesquisa da tese e eu posso até depois passar aqui para quem quiser dar uma olhada se aprofundar em algum desses temas e fico à disposição o dever basicamente traduzir aqui por alto o dever de um juiz se torna ele próprio uma questão de grau ele será um juiz útil ou um juiz pobre em termos de utilidade conforme ele estime esta esta as medidas adequadamente ou precisa de forma precisa ou de forma imprecisa e ele precisa balancear todos os seus elementos a sua filosofia sua lógica suas analogias sua história seu costume o seu senso de certo o seu senso de justiça e todo o resto e adicionando alguma coisa aqui e tirando alguma coisa ali precisa determinar tão sabiamente quanto quanto possa qual o peso deve determinar ou ser o prevalecente na espécie basicamente essa é a noção que está que está posta nesse nesse certo bom aí vem as bibliografias eu agradeço atenção muito bom excelente a gente viu uma visão bastante contemporânea atual inclusive as raízes do ativismo protagonismo norte-americano como ou não então eu gostaria de passar ao Dalton para ele fazer uma inserção aqui com uma uma provocação assim para não ficarmos só rasgando seda aqui em torno do palestrante então aqui o Dalton vai fazer alguma provocação forte aqui primeiramente parabéns José o Alito pela palestra você trouxe diversos pontos interessantes e veio bem acalhar nesse final de curso essa como pronunciou o doutor Davi esse é apanhado e realmente afunilou para essa série de questões que na verdade é o resultado de muitas coisas de que nós falamos durante o curso e e dentre diversos pontos possíveis que são elencáveis aqui para a discussão eu queria trabalhar um até para fazer um link sobre essa questão e também que é um terreno mais seguro para mim a respeito dos princípios e da moralização do direito é curioso aqui o doutor Davi o doutor Dmitri já trouxe a figura do super judge do super juiz o juiz Hércules é aquele que teria muito tempo cinco anos para trabalhar um caso só mas não é o que vai acontecer e é muito interessante você trouxe a questão até a influência do juiz realismo que é justamente o meu objeto de pesquisa no doutorado e a figura do juiz como elemento humano como elemento central dessa questão e quando você coloca no tópico a principialização do direito colocando moralismo jurídico essa questão da busca dos valores que vão orientar o juiz e fazer um contraponto o contrário é evidente que nós não temos o juiz Hércules o super judge o super juiz com tempo com talvez até pelo contrário que juiz é esse qual é o juiz que se apresenta a gente depois da reforma do judiciário de 45 tem uma coisa interessante que o artigo 93 eu não lembro qual inciso ele fala dos critérios de merecimento para promoção na carreira vão colocar lá prestações celeridade prestações critérios objetivos de produção do juiz então na verdade o que se depreende é que o juiz tenha que produzir mais depois do princípio da celeridade processual isso vai ser aferido conforme critérios objetivos até conversando com a doutora Leila num desses cafés o presidente do tribunal de justiça José Renato Nalina ele discorda que a produção do juiz deva ser aferida só em números na verdade o juiz ele deve alcançar a prestação atingir os objetivos constitucionais mas o fato é que a avaliação se dá basicamente por números inclusive as metas do conselho nacional de justiça são colocadas meta 2 quantos processos entraram quantos saíram às vezes o juiz se vê muito mais envolvido por um balancete do que exatamente se ele está cumprindo é claro que ele busca cumprir os objetivos constitucionais e nesse mesmo nesse mesmo dispositivo também introduzido pela reforma judiciária 45 a emenda constitucional número 45 reforma judiciária coloca lá que critério de aferição de merecimento é que o juiz tem que fazer cursos oficiais coisa que vocês estão fazendo aqui os magistrados estão fazendo aqui então além de produzir muito tem que arranjar tempo para ter curso sempre que entrou tendo uma formação humanística vasta ele tem que hoje pela resolução 75 ele tem que preencher uma formação humanística vasta com conhecimentos de psicologia filosofia sociologia ética produzir bastante e arrumar tempo para fazer curso além disso o artigo 35 lá na Lomã deveres do magistrado em um dos incisos diz que o juiz deve julgar com exatidão e serenidade se utiliza essa palavra serenidade é curioso essas palavras que tem esse conceito esse conteúdo jurídico indeterminado é sempre interessante porque o que a gente diz que é um conceito jurídico indeterminado no coach a gente diz que é uma palavra grávida ela vai parir outros significados então ele tem que estar sereno e além disso também no artigo 35 diz que o magistrado ele deve atender qualquer medida de urgência sem hora marcada qualquer parte ou advogado então ele tem que produzir bastante ele tem que estudar tem que ser sereno e além de tudo qualquer pessoa que bater na porta dele tem que atender para o que está fazendo para atender então diferente do juiz Hércules a gente tem na realidade até por demanda do próprio legislação legislação ele tem que ter esse tipo de produção e sobretudo além disso tem uma orientação que é o que que preocupa nessa questão da construção dos princípios que que essa questão trazida dos países anglo-saxões desse moralismo por exemplo o debate Hart-Devlin sobre a descriminalização da homofobia em 57 na Inglaterra tem uma outra tradição de debate moral que está sendo trazida para o Brasil que não é bem o nosso moralismo e o preenchimento da ideologia na construção do princípio explicou com dois casos e aí é curioso assim contra argumento que eu fico com alguma reserva dizendo que essa essa abertura para princípios ou para valores é uma maneira de preservar interesse das classes dominantes e eu acho que nem sempre por conta da própria influência ideológica que nos orienta enquanto sociedade pegar alguns casos por exemplo quando nós temos políticas públicas na verdade o que a justiça quer é preservar o direito do indivíduo e muitas vezes contrariando eu sei que o doutor Davi não gosta muito da expressão da reserva do possível mas muitas vezes contrariando uma previsibilidade orçamentária daquele órgão então muitas vezes prefeituras e estados ficam olha se eu cumprir determinado mandamento judicial eu não posso cumprir o meu orçamento que eu tenho para a saúde ou para aquele hospital enfim que é uma ponderação interessante nós falamos essa semana também para pegar um outro exemplo essa questão do atendimento de benefícios previdenciários a despeito da previsão do fechamento normativo positivo sobre um instituto que é securitário tem uma natureza securitária e portanto deve ser positivada então no afã de se fazer justiça muitas vezes vai se desconsiderar os preceitos normativos não querendo fazer novamente uma defesa do Estado ou do INSS mas já fazendo a fim de realizar a justiça por conta de uma valoração que vai orientar esses princípios isso fica mais claro num caso que ocorreu em Pernambuco para saber de que tipo de matriz ideológica nós estamos falando para orientar não só o judiciário mas toda a sociedade brasileira em Pernambuco um determinado cursinho cursinho pré-vestibular reservou as fileiras da frente para aqueles alunos que pagassem mais o que é normal em cursos pré-vestibulares ou cursinhos preparatórios para concursos os lugares da frente são mais disputados porque fica mais próximo da lousa fica mais próximo do professor etc então esse cursinho sabendo disso querendo valorizar essa questão que ele fez ele vendeu mais caro isso não é de todo uma surpresa porque quando você vai em um show em um teatro você paga os camarotes tem o camarote A o camarote C vai aqui no credit card hall tem a plateia A plateia B com preços diferenciados isso desde o século XIX que você tinha óperas os lugares lá atrás eram mais baratos a população que poderia ter acesso e os mais frentes ficava a sociedade a parte da sociedade mais rica mais abastada que podia pagar mais o teatro municipal segue a mesma coisa enfim até lugar atrás do pilar é vendido o indivíduo fica meio de lado mas é vendido e esse cursinho fez isso vendeu os lugares não lembro o que ele fez cobrou na mensalidade isso causou uma certa revolta e um aluno entrou com uma ação de judiciário isso é um absurdo fere o princípio da igualdade e ganhou e ganhou e esse é um debate interessante entre uma visão mais liberal e uma visão um pouco mais igualitarista e aí os argumentos eram que se tratava de educação e educação não poderia ser tratada dessa maneira ocorre que não era uma instituição de ensino oficial nós não estávamos falando aqui de ensino fundamental de ensino médio de universidade que talvez até o argumento caberia o indivíduo ele não faz curso sempre que ele precisa não é necessário ele faz curso sempre que ele quer embora seja uma atividade educacional é livre o indivíduo ele pode despender do cursinho para passar na universidade ele não precisa fazer cursinho necessariamente para prestar um concurso público então é uma atividade econômica livre muito embora fosse educação se fosse nos Estados Unidos como já tivemos casos similares a esse nós teremos uma outra uma outra feição outro tipo de julgamento e talvez por conta da matriz ideológica que orienta a sociedade brasileira como um todo e que orienta o judiciário como parte dessa sociedade que é uma uma matriz ideológica de uma justiça de forçar uma igualdade de uma compensação financeira etc talvez o judiciário nem esteja livre para pensar de outra maneira já que a própria constituição é dirigente nesse sentido visto que o artigo terceiro coloca lá como objetivo da república extinguir a pobreza e reduzir as desigualdades sociais então perceba o juiz até pode falar mas eu não estou inventando nada na verdade eu só estou cumprindo o objetivo constitucional a grande questão é que a ideia de um conceito de justiça absoluto ele não existe o que nós temos são arquétipos de justiça nós temos ideias do que aquilo que seja justiça então se um juiz conceder as filas do cursinho para todos e liberar de pagamento para todo mundo isso é um conceito de justiça e está tudo bem se ele falar que não é uma atividade livre econômica e o cursinho tem o direito de reservar os lugares para aqueles que pagarem mais também é uma concepção de justiça e está tudo bem exatamente porque é um conceito metafísico nós não estamos atacando o conceito de justiça nós estamos aqui lidando com arquétipos de justiça dessas variantes terminando essa inserção um pouco longa porque eu já estou aproveitando para a reflexão dessa semana como você pensa nessa abertura sistêmica para a formulação de elementos de princípios que na verdade essa inserção de valores elas estão vindo por meio de construção de princípios interpretativos e esse papel da ideologia na construção da decisão judicial eu agradeço muito professor Dalton pela inserção muito proveitosa muito pertinente muito dificultosa e fico até um pouco angustiado quando você lembra os deveres do magistrado especialmente como cobrados pelo CNJ metas e acho que a verdade é que se cobrassem um modelo de juiz Hércules talvez fosse até um pouco mais fácil de se atingir do que do que o que é cobrado hoje que acho que seria um juiz super Hércules eu achei interessante do que você mencionou a ideia de como vem do sistema anglo-saxão as concepções de igualdade etc o que me fez recordar e eu até nem mencionei durante a palestra o caso Brown versus Board of Education que em 1954 estirpou a segregação racial do sistema educacional norte-americano e que a própria doutrina norte-americana considera como o estopim de um novo ativismo alguns doutrinadores chegam a mencionar como uma decisão mais importante do século XX justamente por representar o judiciário como um veículo como a voz de propósitos morais existentes não sei o caso Brown versus Board of Education como eu mencionei em 1954 estirpou a segregação racial no sistema educacional norte-americano esse caso na verdade superou overruled um caso anterior que é o caso Plessy versus Ferguson que foi um caso em que de 1896 ou seja quase 60 anos anterior ao caso Brown em que a Suprema Corte americana estabeleceu manteve o sistema de segregação racial basicamente sob a raça do decidente seguinte separate but equal separados mas iguais então assegurando a mesma o mesmo serviço prestado mas prestado separadamente então o caso Brown superou este precedente determinando e aí gerou uma execução prolongada desse julgado pelos estados com acompanhamento pelas cortes da forma de execução deste julgamento eliminando por completo qualquer resquício de segregação racial quer dizer não sei se é possível a gente dizer que lá foi eliminado integralmente o problema de segregação racial haja vista é interessante esse caso Brown é interessante ver que Brown ele queria estudar ele era negro ele tinha direito de educação por isso o Neto falou iguais porém separados quer dizer da educação só que negros numa escola brancos em outras Brown ele era negro e queria e morava mais perto de uma escola de brancos aí Brown que estudou em escola de brancos falaram não não você pode ter direito de educação mas em outro lugar não aqui aí Brown falou não mas eu quero estudar o que é mais conveniente para mim aí Brown como não aceitaram ele entrou na justiça por isso que então deram uma nova visão da igualdade que acho que o Neto está colocando que falando bom igualdade não é só da educação mas a igualdade é tratar com igual respeito às pessoas então uma nova visão da igualdade ampliou um texto que é um texto continuo igual da emenda da norte-americana mas com uma amplitude maior então essa é a importância do caso Brown realmente talvez o caso mais importante talvez porque marca um protagonismo um início de uma atualmente a doutrina norte-americana fala de um expansivo judicial review que é nos conflitos de interesse público uma uma releitura de todos os limites que tradicionalmente foram impostos à revisão judicial dos atos dos demais poderes em sede de políticas públicas inclusive com a inversão da tradicional presunção de legitimidade e constitucionalidade dos atos dos demais poderes uma inversão em favor do direito fundamental questionado ou violado mas o professor Dalton mencionou a questão do influxo de valores e de correntes ideológicas na atuação judicial na concretização de princípios em especial eu até cheguei a mencionar de passagem aqui a ideia de que a concepção atual que se deve ter de imparcialidade não pode se confundir com neutralidade processual indiferença social nós vamos encontrar assim a doutrina tradicionalmente falando sobre imparcialidade com alguns subelementos aquela a doutrina espanhola usa uma expressão que não tem como traduzir para o português que é impartialidade que seria uma imparcialidade a ausência do caráter de parte no processo fala-se na ausência de vinculação ideológica ao objeto do processo como independência e a imparcialidade propriamente dita como ausência de interesse na solução do objeto do processo a questão é que todos estes elementos devem ser vistos com um grão de sal porque levados as últimas consequências eles obviamente reclamariam computadores máquinas ao invés de juízes o que além de ser meramente utópico suprime as vantagens da atuação do ser humano que é basicamente a humanização da justiça claro que é impossível dissociar a tarefa de julgar do seu aspecto valorativo a influência das correntes ideológicas da formação intelectual formação psicológica e até mesmo em especial até a história de vida de cada aplicador do direito por isso é que já se diz talvez você certamente vai dizer melhor até do que eu acerca do justialismo jurídico o direito vivido ele não prescinde da personalidade do aplicador das características pessoais do aplicador é certo que existem limites dentro dos quais estes elementos devem ou podem influenciar a atividade judicante e o principal é nós percebermos que os desvios de subjetivismo onde haja uma exacerbação dessas características esses casos estão sujeitos como todos os demais como todas as demais situações de erros injudicando estão sujeitos aos mecanismos processuais de controle o que na verdade não soluciona o problema porque você vai substituir a ideologia do juiz de primeiro grau pela ideologia da câmara da turma ou eventualmente do órgão que decide monocraticamente enfim prevalecerá a ideologia do órgão que decide em última instância decide em última instância o caso concreto penso que é mais ou menos isso aí bom eu tenho muitas questões para colocar por Neto que acho que vai ficar talvez por uma outra oportunidade sobre legitimidade do judiciário nessa atuação qual seria a natureza dessa dignidade os limites do ativismo que estão sendo colocados de certa maneira e outras questões que envolvem reserva do possível que estão sendo colocados são muitos problemas que são da ideologia ideologia dentro do judiciário ou da atuação judicial ou dentro da constituição que ideologia é essa é uma ideologia dinâmica ou estática será que o constituinte não está de acordo que sejam formuladas por concepções o que é uma concepção ideológica uma concepção ideológica são convicções filosóficas e com justificações sociológicas alguém apresenta em relação àquilo como ele vê a sociedade as pessoas o ser humano o outro como que alguém vive no mundo e vai decidir sobre outras pessoas humanas e seres humanos sem exposar alguma concepção como ele entende as coisas por que a vida está correndo risco por que ela é tão importante por que se deve valorizar a educação de crianças ou isso ou aquilo são posições ideológicas ou não privilegiar a liberdade os pais que cuidam dessa educação em suma é absolutamente impossível não existir uma coisa que permeie como um sangue nas veias algo ideológico agora uma coisa é uma ideologia estática que eu tenho uma convicção por exemplo de que deve haver a socialização dos fatores de produção na sociedade atual e eu fico carregando aquilo como um karma e tudo eu leio sobre essa ótica e ela é agora outra coisa é uma ideologia dinâmica sujeita às convicções que nós temos então eu acho que isso é absolutamente inafastável da decisão judicial são vários pontos que envolvem essa fala do Neto aqui eu gostaria de fazer um lançamento de uma certa teoria que não existe ainda mas que eu estou pensando nela há algum tempo e eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para lançar essa teoria bom se fala então muito no protagonismo judicial e no ativismo e as suas bases teóricas elas nascem de como o Neto fez carregou fez essa corrente ela nasce de de um trabalho que vem se contrapondo a uma visão mecanicista do juiz que ele é alguém que aplica uma boca da lei e ele ali aplica a lei de forma quase matemática silogística uma concepção positivista ou que cai em um outro extremado realismo jurídico são muitas questões que envolvem a autoreflexão inclusive do próprio ser humano em relação a si mesmo que está por trás disso quando se discute assim ou um positivismo jurídico que o juiz aplica a lei mecanicamente dois e dois quatro ou um realismo jurídico em que o juiz tem uma carta branca para fazer de acordo com o que ele né o seu senso pessoal tudo mais por trás disso o Dior quem coloca um dos livros ele coloca uma introduz uma discussão bastante interessante o que está por trás disso é uma discussão nossa de que maneira nós nos relacionamos com o nosso passado de que maneira o ser humano olha a sua história o seu passado o que está por trás disso o seu passado a nossa memória ela nos escraviza em relação ao nosso presente aquilo que a gente vai fazer hoje nós somos escravos do passado ou nós temos uma carta branca para o futuro é aberto nós fazemos o que queremos qual a nossa relação com a nossa história o positivismo e o realismo colocam essas questões nós vamos decidir de acordo com leis que são manuais como receitas de bolo fechados o sistema completo ali de leis ou nós devemos decidir rasgando isso rasgando esse passado conforme um senso de justiça a proposta é uma proposta que nós nem somos escravos do passado nem temos uma carta branca nós temos umas pautas que são exatamente esses leis e princípios e a partir daí nós construímos nosso futuro da mesma maneira como a vida a gente leva em comum todas as decisões que a gente toma estão relacionadas à vida que a gente leva família e tudo mais e assim da mesma forma que o jurista é em relação a isso nós vamos ter em resumo sempre nós vamos ser um mecanicista mas nós vamos da mesma forma como individualmente a gente pensa nosso futuro gosta ter algumas preferências prefere esporte prefere estudar prefere ler ter uma vida religiosa ou não enfim nós vamos fazer algumas também como atores jurídicos juristas operadores de direito também da mesma maneira nós vamos ter as nossas pré-compreensões jurídicas todas elas pautadas em leis e cursos sobre como devemos entender essas leis e princípios e valores e a partir disso nós também vamos tomar as decisões não como uma carta branca qualquer senso pessoal de justiça mas com base nisso construindo e decidindo e justificando apresentando isso como proposta para que seja olhado também por outros olhos dentro de uma cadeia como que é uma que se segue então Neto gostaria de agora sim lançar alguma coisa que é diferente que é o seguinte o protagonismo e o ativismo mesmo no modelo tão portanto que vê que é o meio termo que é o direito como integridade por exemplo que o Dworkin desenvolve as teorias contemporâneas que seria entre o realismo e o positivismo elas estão pautadas muito num sistema do common law que são sistemas que tem é possível você julgar poucos casos você o que que é então portanto eu creio que deve ser um desafio para um ativismo protagonismo no mundo de hoje do Brasil hoje é o seguinte seguinte realidade em lugar de eu ter quatro, cinco casos que eu escolho e fico com muita calma estudando muito tempo eu tenho como nós temos nos gabinetes eu tenho aqui o prazer de receber o desembargador Luiz Alberto Souza Ribeiro que aqui é meu colega também na terceira sessão do Tribunal Regional Federal nós temos aí Luiz nós temos aí recebemos aí mil processos mil novos casos no mês para nós proferirmos votos e decisões monocráticas então em sumo essa é a realidade então eu acho que eu gostaria de fazer uma proposta de protagonismo nesse sentido o que é o protagonismo não é você um Hércules que vai pegar cada um dos mil casos e resolvê-lo não é possível fazer isso gente são 20 páginas 30 por casos desses um juiz não é impossível fazer mil para vencer a distribuição para se eu conseguir baixar se eu tenho que receber um acervo como nós recebemos não é Luiz de 15 mil já para eu manter os 15 mil precisaria que fazer mil no mês para eu baixar esse acervo gente teria que fazer mil e duzentos mil e quinhentos por mês então veja é serviço público eu falo que tem que deslocar a concepção fazer um novo protagonismo porque em lugar de um decisionismo em que um juiz ele tem o ato de autoridade tem alguns casos estuda tudo e aí emite a sua vontade ou a vontade estatal dentro de uma perspectiva portanto de um verdadeiro Hércules que tal ele vai ter que ser Hércules para fazer os mil isso que eu acho então o protagonismo é o que seria então o juiz do século XXI o juiz do século XXI é um juiz que consegue dar resposta a isso ele consegue dar serviço público as pessoas não querem um ato de autoridade de poder que chamam juizite até por aí o que ele quer ele quer um juiz que preste serviço uma pessoa vem ao judiciário como de certa maneira alguém vai no posto de saúde buscar saúde educação ele vem ao judiciário como um problema para ser resolvido a diferença é o seguinte nós devemos decidir isso aí se o governo tem razão ou o cidadão tem razão se o INSS deve dar o benefício ou não se deve se dar o medicamento ou não nós vamos resolver esse tema o uso da força e da autoridade deve ser no cumprimento dessa decisão só a requisição de força federal a lei do juiz da federal ordem 5.010 diz o seguinte os juízes federais deverão nem falar poderão deverão requisitar força federal para o cumprimento das suas decisões para o cumprimento de suas decisões em resumo essa autoridade essa visão de autoridade judicial ela está relacionada a prestação de um serviço e utilizar para isso exatamente então eu tenho que eu creio que acho que numa sociedade como a nossa nós fazendo então portanto uma apropriação de um ativismo ele deverá ser deverá ter um modelo então portanto de gestão um modelo de administração diferente então se fala muito por exemplo numa perspectiva até dentro do ativismo protagonismo como se nós tivéssemos o luxo de termos alguns casos em que meditássemos e fôssemos mesmo relevantes e há muitos há vários casos de ativismo na sociedade brasileira e em termos pontuais seja do caso do aborto do caso anencefálico caso da lei de biossegurança casos daquelas questões de fidelidade partidária que o Supremo julgou casos que envolvia não existência de lei em que o Supremo legislou verdadeiramente em casos de aposentadorias especiais enfim há um casos que são relevantes sem dúvida nenhuma mas veja só da mesma maneira que é relevante um caso em que se decide uma questão como eu falei de pesquisa de salão a tronco questões de biodireito portanto de aborto questões que envolvem questões políticas da mesma maneira nós temos algo que é absolutamente inapastável que é uma massividade de demandas uma massividade de demandas que vai envolver portanto um protagonismo também na área de administração e de gestão de concepção o que eu quero dizer a vocês é o seguinte não há como no mundo atual nós termos uma atuação judicial que seja de alguma forma um serviço público eficiente se não houver um modelo de administração e de tratamento das demandas que sejam compatíveis com isso nós podemos da mesma maneira que nós nos apropriamos de concepções teóricas sobre ideologia sobre política para decidirmos os casos pontuais lá do Hércules nós também podemos nos apropriar dos bons costumes dos bons ensinamentos da área de gestão de administração então se você e nisso nesse trabalho nós da mesma forma que as empresas prestigiam seus funcionários tem prêmios tem metas e valoriza nós temos também o material humano nos tribunais exatamente que entram todos para o concurso público excelente e pode-se fazer um trabalho de gestão bastante atual bastante contemporâneo e que com muitos resultados e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.